Bom, família, vai começar mais um episódio dessa série que vocês amam aqui no canal da Camila. Essa série que vocês estão loucos aí querendo saber também quem é o X, assim como eu. Aqueles, né? Bom, Camila, começa. Oi, gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal. E o vídeo de hoje é mais um episódio do X. Pra quem não sabe, temos episódios do X toda terça e sexta. E pra quem não sabe quem é o X, caiu aqui do nada, assiste desde o primeiro episódio aí. A gente também não sabe, é isso mesmo. Pra aqueles que não sabem quem é o X, a gente também não sabe. Cara, tem amigo meu que fica assim, Camila, quem é o X? Na moral, fala, gente, eu não sei, qual a dificuldade? Isso aqui é um jogo, cara, não tem por que eu fazer fake. Quem faz fake, juro, é muito paia, entendeu? É real. É, mas, gente, não tem nada de mal, cara. Por que eu iria fazer um fake de um jogo onde a produção sabe quem é, mascarou essa pessoa e a gente não sabe quem é. E temos que descobrir quem é a pessoa. Simples. É, é como se você fosse jogar um joguinho, tipo, Banco Imobiliário e mais ação, já sabendo o restante. Eu acho, pai, a gente nem é tão atriz por essa coisa. Enfim, galera, estamos aqui com a família Loures. Luiz, Ricardo, Leida, Fernanda. Talvez um dos últimos episódios, porque assim, tá funilando, tá funilando. Já falamos vários nomes, já descartamos vários nomes, porque cada episódio tem uma dica nova. E assim a gente vai descartando nomes que, né, já pensamos. Então por isso é importante você assistir, acompanhar desde o primeiro. A gente tá sempre vendo os comentários de vocês. Muito obrigada por toda a ajuda, por toda a dica, coisa que a gente passou, despercebido, enfim, isso é muito legal. Então já vai deixando seu like pra essa seriezinha que entrou no canal, que eu estou achando muito divertida de participar. Acho que vocês estão também achando muito legais pelos comentários, também pelo número de viu, enfim, muito obrigada mesmo. Fico muito feliz. A produção também agradece, porque é trabalhoso, né, Pia? Gente, é muito trabalhoso estar por trás. Vocês não fazem ideia de pensar nos episódios, de pensar em tudo, de trazer o X aqui escondido e levar o X escondido de volta. É muito difícil. Então muito obrigada pelo valor mesmo que vocês dão, porque a gente faz aqui o conteúdo, né? A gente corre atrás. É pra alegrar vocês, é pro entretenimento, enfim. Então por isso se inscreve também no canal, que tamo rumo a 10 milhões. A gente vai chegar! Só se inscreve. A gente aqui da Família Loures, inclusive, temos uma meta, temos uma promessa, que se chegar em dois meses, 10 milhões, nós vamos cumprir. Tem esse vídeo aí, assista. Então vamos fazer todo mundo, é o seguinte, vamos fazer um mutirão pra gente chegar nos 10 milhões. Isso aí, compartilha com todo mundo, todos os seus grupos de WhatsApp, tá? E ativa o seu link de notificação, que temos dois vídeos por dia, e se você perder algum, faça maratona, cara. Bom, só pra falar uma coisa, gente, o X, ele não é um monstro, é uma pessoa que a gente conhece, que está amascarada. Que está amascarada. Foi escolhido por nós, da produção. E a gente tem medo, porque se ele encostar na gente, a gente é eliminado. Por isso a gente corre dele. Por isso que eles têm que correr. Se não, se eles ficarem perto, o X vai lá e elimina eles. Então uma coisa é a seguinte, criamos o Instagram do XlourisOficial, entendeu? Isso, galera. E é só esse Instagram. Não existe outro Instagram. Infelizmente, tem outros Instagrams lá de X, mas que não é o perfil em que o Felipe cuida, do XlourisOficial. E outra coisa. Então tomem cuidado, tá? Com outros perfis, sei lá. O X não manda mensagem pra ninguém. Isso não existe. Se tem alguma mensagem aí, desconfia, não responde, ignora, beleza? Vamos que vamos. Vamos pra esse episódio. Eu estou indo embora. Tchau pra vocês. Gente, tá nos últimos episódios, elas estão quase discutindo o Ginelec, ele vai eliminar alguém. Ah, não, não é possível. O Ricardinho tá aqui atrás. Ele vai tentar eliminar alguém. Ele vai tentar, vai? Vambora. Eu acho melhor. Você vai vir aqui, ó. Já era. Ele pega e dá um simples lugar. É o trabalhador de barriga hoje. Vai dar. Mas aí a gente pode esconder algum lugar, então? Eu acho importante. Se tiver aberto, meu filho, se tranque. Vambora. A gente tem que ir pra cozinha, que a gente tem uma vista ampla, dá pra se trancar lá dentro. É, a gente sempre faz isso, né? Pode ser que talvez ele já tenha se adaptado a essa cozinha aí. E se a gente for pra cozinha e ele estiver lá? Tá começando a musiquinha? Começou. Tá a Larissa assustada. Eu vi uma sombra. Acabei de ver uma sombra, indo pra ali, ó. Acabei de ver uma sombra. Bora descer, bora descer. Gente, eu tô descer. Cadê a música? Tá lá fora? Tá lá fora? Tá aqui, menino. Agora não. Ai, que lindo. Eu tô com medo. Aqui, ó. Na porta. Ai, que susto. Ai, gente, e agora? Vamos subir pra cozinha. Eu acho que a única saída é você. Ah, ele tá lá embaixo. Ele tá? Tá lá embaixo. Tá lá embaixo, tá subindo. Tá subindo o morro, tá subindo o morro. Foge, 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 foge. Corre! Corre! Ele tá dando tchau, ele tá dando tchau. Tá dando tchau. Bora, bora. Ele tá subindo, cansado. Ele tá cansado. Como que é não cansado esse morro? Esse morro aí até hoje. Ô, gente. Sobe pra cozinha, se tranca. E é o seguinte. Ele tá com a dica na mão. Talvez ele queira, passe. Talvez ele não tá... Não tá louco, não. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Hã? Tá chato aí? Tá. Então não manjaram ainda, não. Não manjaram ainda nosso poderijo, não. Deixa a gente aqui por enquanto. Tem que deixar a foto. Caramba, ele tá subindo, gente. Ele tá subindo, ele tá subindo. É óbvio que ele tá subindo, amiga. Ele vai atrás da gente, uai. Ai, mas ele vai vir pegar a gente. Ai, ele tá subindo com raiva. Ele tá com raiva, ele tá com raiva, ele tá com raiva. Ai, cara. Eu vou te ajudar, Alu. Fica aí, fica aí. Por que? Essa jarela abre? É lá. Ai, meu Deus. Não, o X não vai me enganar. Ele fica fingindo que tá com o passo, mas ele não tá, não. Ele tá dando tchau. Ai, meu coração. Oi! Cara, pra mim, é três vezes pior. Depois que ele me eliminou, eu tô achando ele tão, tão X. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que ele vai ficar mal a partir de agora. Porque tá com o Milano, gente. A gente já sabe quem é você, Alu. Bela tchau, Bela tchau, Bela tchau, tchau, tchau. A gente já sabe quem é você. Você sabe, amigo? Porque eu não sei, não. É pra botar a Glenda. Ah, me botar. Ele tá dando tchau pra Glenda. Eu não quero te dar tchau. Eu não vou te dar tchau. Você me eliminou. Eu não vou te dar tchau. Mentira, eu vou te ir, Yoski. Eu posso te dar tchau de você. Não, menina, X. Eu correr atrás do que eu fiz, da merda que eu fiz. Não, não, é mentira, é mentira. Já sabe quem é você, Alu. Ai, gente. Tá trancado, né? Tá trancado, né? É, no carro você não corre. Cadê ele? Ai, gente, eu tô com medo. Cadê ele? Nossa, não faz isso, não. Não faz isso, não. Olha, ele tá tentando. Eu não falei. Não, não faz isso, não faz isso. Fica, gente. Mas aqui, as turmas abrem, gente. Abre. É o seu peito. Olha, ele tá mal. Ele tá tentando abrir, gente. Tá de boa. Me dá. Me dá a dica. Não, não vai embora. Não. Não. Alguém tinha que ir lá fora, viu? A gente precisa da dica. Ele ficou forte aqui. Viu? Eu tô falando que ele tá mal. Ele tá mal. Por que a gente tentar pegar a dica, senhor? É, por que a gente tá mal? Fazer isso. Deixa a dica, X. Deixa a dica aqui, ó. A gente pega. Deixa a dica aqui. A gente não pode ser eliminado, X. Por que você quer eliminar a gente? X, deixa a dica aqui. A gente pega. Caramba, ele tá muito mal mesmo. Ah, ele tá tentando abrir de novo, olha. Iradinha, eu tô segurando de um lado. Se você quiser, pô. Aí, ó. Aí, aí. Ele tentou no Ricardo. Olha o que ele fez. Você tá tentando enganar aqui, não, Zé. Ô, Glinda, não precisa de saideirão. Não precisa de ficar agarrada na porta, não. A porta tá trancada com chave. Pá, gente. Pá, gente. O Ricardo tá querendo brincar. Você acha que a gente vai dar mole? Gente, o que a gente vai com outra chave? Será que tem outra chave? Você quer entrar? Mas você vai eliminar a gente? Vai? Então não vai entrar, não. Gente, eu vou... Eu vou... O que é isso? Ele falou que ia pra entrar e vai eliminar. Ele falou que vai eliminar. Aí não, né, X? Aí não, né? Gente, tem cara de boa, mas a gente tá não. Ele não... Ele só vai dar dica se alguém for, mas... Aí não, né? Ai, eu tô com susto. Poxa. Tá dando muito medo, Camus. Ô, X? A gente precisa dar dica. Você só vai entregar se a gente for ir? Sim. Mas aí você vai pegar a gente? Não. Não vai eliminar? Lá não. Ele disse que ali não, só depois. Isso. Aí não, só depois. Isso. Ali não, só depois. Mas quando a gente tá mentindo, a gente esqueceu as perguntas e você tá mentindo. Eu acho que não. Eu tô com susto. Ai, eu tô com muito medo. Ele tá deixando o chão. Ele tá deixando o chão. Ele tá deixando o chão. Depois você vai poder pegar? Fechado, fechado. Vocês não querem esperar ele descer? Próximo. Ah, pode esperar. Mas ele vai ter aí, ó. Busca, 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 busca. Busca. Segura, 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 segura. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, minha mão, machuquei. Caramba, gente. Eu não podia acreditar nele, ó. Abre, 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 abre. Vai, ele não vai embora. Ele não vai embora. O intuito dele é eliminar o que? Tá? Se prepara. Dica do dia. Gosto de cantar. Estou por aí. Ha, 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 ha. Diga um X. Estou por aí e aquele não vai embora. Gosto de cantar. Aqui, ó. Acharam que seria fácil? A Glenda voltou. Mas vocês não poderão ajudar ninguém nesse episódio. Como forma de sacrifício pela minha bondade. E a partir de agora eu vou eliminar 100 voltas. Modo hard ativado. Eu cheio um quebra-cabeça espalhado pela casa. Nele contém uma informação valiosa. Se vocês não completarem o quebra-cabeça em 10 minutos, vocês decidirão alguém pra ser eliminado. A gente tem que decidir alguém. Putz. A gente decidiu pela casa. Galera, vamos tentar fazer igual da vela. Vamos tentar fazer igual da vela. Se liga. Um fica aqui pra pelo menos ir montando o quebra-cabeça. Ah, na janela. A janela é aberta, né? Não, acho que tem que ser em todo mundo mesmo. Vamos pra outro lugar, então. Vamos pro meu quarto. Pra... Pro banheiro. Mas outra coisa, vocês vão ter lugar e pegar aqui e a gente vê a gente que ele tá assim. Entendi. Tem outra coisa, vamos deixar as colheres aqui igual a gente fez. Entendeu? É fechar a janela. Mas não tem que colher assim pra deixar. Duas? Pra fechar a janela. Não tem, não. E aí? A gente tem 10 minutos. Vamos lá. Vamos procurando. Véi, mas peraí. Quebra-cabeça. É muito grande, gente. Ó, o tempo tá contando. Ó. Já trancaram as portas, tá, galera? Já trancaram as portas. A janela tá aberta do quarto ali, você viu, né? Será que ele tá lá dentro? Será que isso é uma coisa boa ou ruim? Não sei. A gente tinha que ver ele antes dele ver a gente. Então, não gritem. Não gritem. Vai olhando em todo canto, gente, sobre o quebra-cabeça. Achei uma caixinha. Achei uma caixinha. Tá ali, ó. Achei uma. Achei uma e tem uns quebra-cabeça aqui. Toma. Achei outra. Achei outra. E aí? Eu acho que ele tá ali. Você acha que a gente dá a volta? Agora? Não sei, eu acho que podia. Podemos dar a volta. Então vamos. Eu acho melhor dar a volta. Eu ouvi uma porta ali. Barulho de porta ali. Barulho de porta ali. Entra em tranco. Entra em tranco e segura a janela. Deixa eu entrar com elas. Deixa eu entrar com elas. Os meninos correram Ah, ele lá, ele lá, ele lá Ele lá, ele lá Ele tá correndo Eu te ajudo Ele tá atrás dos meninos, gente Ele tá atrás dos meninos Ele tá atrás dos meninos Posso te falar? Esse é meu momento Esse é meu momento, galera Esse é meu momento Eu preciso buscar o quebra-cabeça Eu preciso buscar o quebra-cabeça A partir do momento que ele descer Eu preciso buscar o quebra-cabeça Eu vou atrás dele Ele desceu, tem que pegar a gente Ele tá atrás do Luiz Ele tá atrás do cara Cadê ele? Eu dei quatro cachos Arrasou Arrasou Não sei, olha na dica Olha na dica quantas caixas são São quantas Gente, meu coração tá batendo Caramba Caramba Quantas caixas são? Deixa eu ver Não fala quantas caixinhas tem Fala só que deixou O quebra-cabeça parado pela casa A gente tem que montar E ver se tá faltando caixinha ainda Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Você tem a gente, tá faltando? Tá faltando Não, não Aqui lá pra baixo é muito tenebroso Porque você não sabe de que lado que ele vai vir Sim Você não sabe o que faz Lá as caixas tá muito fácil Ele desceu? Ele tá desceu Pra com o lado, pra com o lado Tem que observar Oi Oi, 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 como é que tá aí? A gente tá tentando A gente tá tentando Só que ainda falta Provavelmente umas três ou quatro É assinado Gente, isso aqui acho que é assim Não é um B, não Vamos buscar mais dicas Bora buscar Eu não sei pra que lado ele foi Mas a gente tem que achar Não podemos dar mole com a navela Olha todo canto Caixinhas Ele tá lindo, não é? Luiz, é você? Que susto Achou? Boa Não sei quantas faltam Ele não fala Achou? Não Ai, corre Corre, 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 corre Corre Oi, X Ele quer que a gente vá até ele Tem uma caixinha dentro da piscina? Não vem andando pro meu lado Por favor Tem alguma? Ah, tem alguma coisa ali, gente Olha Ali dentro da piscina, olha Tem mesmo Algum de nós temos que pular Algum de nós tem que pular Tá, mas você tem que dar espaço pra gente A gente pode pegar de qualquer forma? Sim? Então tá bom Tchau Tchau Peraí Vem, desce, meninas Pode Mas toma cuidado Ele tá ali de casa Pega, Luiz Pega isso aí Véi, tinha uma redinha Você sabe, né? Noi, ainda bem que a gente não teve que entrar, né? Quebra a cabeça Vamos porque a gente... Pra... Pra... Vamos Será que não tem mais nenhuma caixinha, véi? Não sei Achou mais duas Porque ele deu uma paz pra gente Mas agora eu acho que não vai dar mais, não Vai olhando De qualquer forma, vai olhando e vamos subir Vamos passar pela lateral Eu acho melhor a gente se dividir, na real, tá? Porque se me pega, não pega vocês Tô indo pro lado de cá Cara, é bizarra a adrenalina, é bizarra Bora Vamos Finalizar esse quebra-cabeça Que eu acho que agora nós achamos tudo Eu acho que a gente achou muito o R É uma inicial de uma letra É? Tá parecendo R Ah, R Ou B Um desses dois Mas não tem B Tem R de Ricardo, não tem B Mas... Não, mas a gente sabe o nome da pessoa Do X Ah Tudo indica Faz sentido O que que tinha aí dentro? Tem uma pedra Quebra-cabeça Pedra pra fundar Pra fundar E o quebra-cabeça Agora vamos ficar de olho Fica de olho aí Nós estamos montando aqui Isso é um B Isso é Aqui não Isso é aqui mesmo Isso Tá vindo? Sério? E o que falou tranquilo assim? Eita Segura lá, Luiz Será que a gente não assistiu? Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Game over Não, que game over? A gente achou tudo A gente achou tudo A gente achou tudo Pode entrar pra conferir Ficou um B Ficou um B Meio estranho Mas a gente sabe Que é um B E a gente pegou Todas as quebra-cabeça Era isso Que tava escrito na carta Vou aceitar Ok? Vou aceitar Yes, time Passamos Ele não quer Ele tá falando o que? Não Ele não quer Ele não quer? O que é isso, gente? Quer um Ele quer um de nós Não, valeu o B de vocês Parabéns Mas o que significa o B? Aí é vocês Será que é a inicial do X? Ficou assim, ó Você arrumou agora? É isso aqui, ó O X em cima Um B gigante E essas coisas aqui Um coração Uma bola de X Uma estrela E uma casa Será que é a inicial do X? Pode ser Uma parte da letra também Gente, Biel Mas então Pode ser como o Biel Enfim, ele quer ir embora? Quer ir embora? Bom, acho que o X tá indo embora Bom, parece que a gente Não pode chutar, né? Ninguém nesse episódio Mas a gente pelo menos Teve isso aí Tá dando tchau Tá dando tchau? Mas ele continua aqui Pro Ricardinho e pro Luiz E tá de olho neles Falou que tá de olho neles Caramba Eita, vocês fica de olho Hoje vocês Têm que vocês enganarem ele bem É Tchau Hoje a gente conseguiu Ser esperto, né? Hoje a gente foi muito esperto Hoje a gente foi muito esperto Vai embora mesmo? Fala, óbvio Fala, óbvio Fala, óbvio Deixa ele descer Tchau Vai, vai Bom, eu não sei se a gente é burro O suficiente pra gente não entender Que esse B foi uma dica Ou não sei Agora B, gente Eu acho que eu elimino total Davi Knaip, né? Sim Que tava galera falando Teve um vídeo aí rolando Na internet do povo Achando que é Davi Eu acho que não, gente Eu acho que não Eu acho que o Davi É muito difícil de ser ele na real Porque além dele ser alto De ser mais déficit Eu acho que ele tem mais De 35 Eu acho que ele tem mais Eu acho que ele se encaixa no tamanho É, no tamanho Mas sabe o que eu descarto ele? Eu tenho época de gravação do X Que eu vi nos stories Ele viajando É, eu lembro Ah, de fato Isso aqui o pessoal tava falando muito É sobre a fazenda dele Que era na Bahia Não é na Bahia É, não é não, gente É aqui no interior de Minas Ele nasceu aqui em BH Sim Bom, enfim A gente tá perdido Qual que foi a dica aí da verdade? Porque ele gosta de cantar Está por aí Essa é a dica de hoje Que ele gosta de cantar E ver Mas gostar de cantar É a mesma coisa Dançar e tocar violão É uma coisa que ele pode Gostar Gente, todo mundo Quem? Ele na minha mente Uma pessoa ideal Quem? Você não vai falar nesse episódio? Não Tá, então a gente conversa Uma pessoa ideal Bom, o Luiz falou uma pessoa ali Que a gente não sabe Faz sentido Só que igual a Glenda falou A dica com B É muito óbvia, né? Muito óbvia Porque a inicial Essa aqui ser B A gente ia chutar Eu acho que é se dá onde a gente nasceu Pode ser se dá Se dá onde a gente nasceu Algo foi relacionada Mas não nome mesmo Pode ser também Sobre nome, apellido Assim, só apellido, sobrenome Cara, é muito difícil, gente É muito difícil Na verdade, acho que a gente Tá tão madrana ali De ter corrido dele Que a gente, nossa cabeça Tá nem pensando Esse B foi um a mais, né? Porque a dica mesmo é da música A gente tá tirando conclusões do B Que a gente nem sabe Mas como a gente não tem chute E aí? A gente não pode ter chute hoje mesmo? Hoje não tem chute E vocês estão felizes? Estão Não, todos todos juntos Estão, todos todos juntos Ninguém é eliminado Porque hoje ele veio pra eliminar, né? Hoje ele veio assim Pronto Hoje ele não achava de TPM Na moral, ele tá bem revoltado Eu espero que vocês entendam a dica A dica essa que foi dada pra vocês E que isso ajude, tá? Beleza? Beleza Fica aí Sexta-feira é o próximo episódio Bom, entrou um novo nome Mas a gente vai estudar ele Foi esse o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Estamos juntos Que me forte mais um episódio E é isso aí Muito obrigada a todo mundo que comentou Volta, Glenda Ela voltou E aí, gente? Muito obrigada Sério, eu tô muito feliz por estar aqui A gente foi incrível hoje, viu? Foi uma equipe, né? Porque a gente não deu mole igual o da vela A gente foi Foi seguindo ele Foi correndo Arrasando Deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Lembrando que temos dois por dia E episódio do X toda terça e sexta Beijo, beijo, família Fui!